E as comemorações dos 200 anos da independência repercutiram em vários cantos do mundo e algumas autoridades deixaram felicitações ao Brasil. Vamos acompanhar com o Luca Bassani. Vemos que nos Estados Unidos o secretário de Estado Antony Blinken ressalta que o Brasil e os Estados Unidos são as maiores democracias do hemisfério ocidental e portanto essas relações amigáveis que ambos os países têm há muitos anos é muito importante na esfera regional e também global mandando também todas as felicidades ao povo brasileiro que completa 200 anos de nação. Na mesma linha vemos que a Rainha Elizabeth II, no alto dos seus 96 anos, desejou prosperidade e felicidade a todo o Brasil e lembrou de forma nostálgica a sua visita ao país em 1968. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as relações Brasil e Rússia são amistosas e desejou ao presidente Bolsonaro, como a todo o povo brasileiro, felicidade e prosperidade nesse dia tão especial para a nossa nação. Ao mesmo tempo, vemos que o presidente chinês, Xi Jinping, ressaltou a grande importância das relações bilaterais Brasil e China, desejou os melhores votos aos brasileiros e disse que é muito importante manter a alta diplomacia para os próximos anos que virão nessas relações entre ambos os países. Vemos também que houve atos contrários ao governo Bolsonaro, principalmente na Europa. Em Paris, a Embaixada do Brasil, na capital francesa, foi alvo também de manifestações com caráter político-artístico, segundo os próprios manifestantes, que carregavam placas dizendo tortura nunca mais, abaixa o fascismo e fora golpistas, muito se referindo a algumas interpretações sobre a atual gestão que se passa no país. Ao mesmo tempo, vemos que em Barcelona, na Espanha e em outras cidades europeias, atos estão marcados até as eleições brasileiras que acontecem no próximo dia 2 de outubro. De qualquer maneira, grande parte dos líderes mundiais, os mais importantes, parabenizam o nosso país e ressaltam também a importância da diplomacia brasileira, um país tão importante nas relações principalmente econômicas com o agronegócio e também na diplomacia regional na América Latina. Luca Bassani para a Jovem Pan News.